No Haiti, e enquanto continua a busca por sobreviventes do forte tremor de terra que se fez sentir no país há cerca de uma semana, a ajuda humanitária vai chegando, mas no meio de grande tensão. De acordo com a Proteção Civil Local, o sismo destruiu quase 53 mil casas e há 650 mil pessoas a precisarem de ajuda humanitária urgente, um sismo que fez mais de 2 mil mortos. O desespero das populações é visível. Uma jovem deslocada explicava que a situação não é boa, que está a chover, que ninguém está a viver bem e que o que todos querem é regressar a casa. O Haiti, que ainda não recuperou do terramoto de 2010, que fez cerca de 20 mil mortes e que viu ser assassinado em julho o seu presidente, viu também a situação humanitária agravar-se devido à pandemia de Covid-19 e ao aumento da violência.